Bom dia pessoal, hoje aqui dia 24 de agosto de 2016, essa cidade aqui ó, que eu estou passando aqui ó, é Porto Alegre do Capitinho, aqui até um patinho, vou mostrar o rio aqui da cidade aqui ó, e o bacana aqui para tomar banho, uma hora eu vou parar aqui também, se eu tiver mais tempo aí eu vou tomar banho aqui também. Vamos lá!